Linda, produzida, chiquérrima, por ter a cara no sol, enfim, fechou? Um pouquinho. Olha quem tá aqui no Rio de Janeiro comigo. Vou mostrar pra você agora. Fala comigo, sua top. Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem, gente. Estou aqui, ó, linda, produzida, chiquérrima, porque hoje a gente tem o evento com o ENA... Um evento com as Enegatas, meu Deus. Eu me enrolei porque eu sou muito emocionada e quase caí, a verdade é essa. Enfim, estamos aqui hoje e aí a gente vai tirar foto. As meninas estão ali já tirando foto. Uma mais linda que a outra, vou mostrar pra você agora. Ó, isso que é fofo. Olha que união, olha que linda. Maravilhosa, olha isso. Todo mundo aqui, ó, apostando. Que lugar lindo, maravilhoso. E agora, gente, tá batendo um pouquinho de sol aqui no meu amado Rio de Janeiro. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse lugar maravilhoso que Embeleza escolheu pra ser o evento, tá? Então, calma que eu vou mostrar tudinho agora, que é lindo. Vem comigo. Olha esse lugar e, ó, quem tá aqui. Linda, maravilhosa, poderosa. Que flash. Outra linda, maravilhosa, poderosa. Ó, tá. Olha isso. Toda charmosa. Maravilhosa. Eu tô, claro. Não concordo. Claro que eu tô, olha essa belezura. Olha, olha só, outras belezuras, olha aqui, gente. Estão contra a luz, mas a gente vira, não tem problema. Olha, que lindas. Estão todas lindas. Olha que lugar maravilhoso, né? Claro que a gente não vai se intimidar aqui e vai tirar muita foto, óbvio. Ó, gente, eu tava com o cabelo preso. Por quê? Eu vim de cabelo molhado. Só lavei. Vou ter a cara no sol, enfim, olha. Olha a sua pele. Então ainda vai secar. É bom, né, que dá pra ver que o cabelo seca real e fica real bonito mesmo, entendeu? Vai chão? Um pouquinho. Agora que a Brau tá ali, ó, tirando o coto. Gente, agora eu vou fazer uma... Uma coisa do videolook é, tá? Essa aqui vai gravar pra mim. Olha que linda essa make. Mostra. Tá um arraso, gente. Ainda vou aprender a fazer assim. Mas eu vou fazer agora a gravação do videolook. O cabelo já dá uma secada, já dá pra dar um... Né? Então vamos lá. Olha quem tá aqui no Rio de Janeiro comigo e eu nem acredito. Olha aqui, ó. Ó, 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 ó. Tá ali. Calma que eu vou mostrar. Cheguei pra calçar. Olha ali eu tava. Minha calçadora maravilhosa. Oi, rainha. Tava com saudade dessa princesa. É pior, cara, eu acredito. Vem mora aqui. Oi, eu vou. Eu vou morar com você. Oba! Você já tem dois bebês. Agora vai ganhar uma. Levo. Já levei, é meu. Gente. Ai, que bom. Tô com a rainha enezada que iniciou tudo. Ai, socorro. Socorro. Tô com. Então vem. Muito feliz. Muito feliz. Obrigada. É uma honra estar aqui com a mulher especial, sabe? A gordinha não vai dominar o fã. Tá vendo? Já tá dominando, hein? A gordinha, me perdoe, porque sou maravilhosa. É, o nosso bom. Mas eu que de carne é bom. É, eu tô com tudo. Eu acompanho você, eu fico lá louca. Eu tô com raiva, eu adorei. Obrigada. Eu não vou te perder. Nossa, a honra é minha. É verdade. Não, ele é minha. É, eu sou forte. Pretinho aqui, é. Essa é a minha c... Vai, gente. Não, eu vou só p... Quer que eu dança? Vai, dança. Entendi. Vem. Eu vou só p... Muito grande, em alguns prefeitos, em 2030, praticamente uma década, 85% das promissões de 2030 ainda não foram descoberadas, não foram desenvolvidas. Pode ser que elas estejam ainda em alguns centros de pesquisa, em algum lugar, você cresce a 9%, no córtex, no retronal, 40%, então o organismo é bom e fica no normal e foge do problema. Não acontece com vocês, porque vocês sabem, eu acho isso maravilhoso, se acontece e a gente vê... Docinho preferido da minha vida, gente, eu amo os churros. Eu vim pedir na minha mãe pra fazer isso aqui, ela fica falando pra caramba. Tô comendo, comendo os churros. E ó, segue a gente lá no Tik Tok, hein? Isso aí. Sigam, que as meninas, ó, já tão saninando aqui no Tik Tok. Eu falei. Duas viciadas, viciando outras pessoas. Não, vamos fazer um... É vídeo, é bumerangue. É vídeo. Mas bumerangue sai bem ruim, gente, não comem, não comem. E agora, o momento que você e eu mais esperava, eu vou receber o meu Enem em mãos pra poder fazer a resenha pra vocês, né? Que vocês tão pedindo pra caramba, então ó, esse sul tá aqui. Vamos registrar esse momento, tá? Vamos consagrá-la, morena desejada. Na verdade, ela já é, né? Mas vamos consagrá-la ainda mais. Gente, peraí, deixa eu desligar aqui o meu 4G, mano, que eu esqueci. Pronto! Agora sim, dá pra gente conversar. Eu desliguei o 4G, porque senão vai ficar tocando aqui pra caramba. E além de ficar tocando pra caramba, vai consumir meus dados, né? E é pré, né? É pré-pago. Então, não dá. Tem que ficar guardando meus créditozinhos, porque meu dinheiro não é capim. Enfim, gente, cheguei, tô em casa e quero mostrar pra vocês agora os recebidos. Porque além de receber aqueles Enês maravilhosos, aqueles dois Enês maravilhosos da Sussu, eu também recebi uma bolsa, tanto eu quanto as meninas que estavam nevendo. Recebemos uma bolsa chiquérrima. Olha isso! Ai, tá recheado de coisinhas aqui. E eu quero mostrar pra você, né, gata? Quero mostrar pra você o que eu recebi. Então, veio a bolsa maravilhosa. Se eu tô olhando aqui na câmera, pra poder se tá enquadradinho certo, tá? Então, olha só. Ganhei mais um press kit da Natucor. É meu terceiro. E assim, não vou sortear esse daqui. Por que que eu não vou sortear esse daqui? Porque é meu filho, viu, e gostou. Então, tem um pro meu marido, um pra mim e esse aqui vai ficar pro meu filho, tá? O copinho que ele gostou. Ele veio o copinho e o canudinho. Vem também a Natucor, ó. Nova Natucor vegana, que vou testar com vocês. Inclusive, o meu cabelo tá cheio de cabelo branco por causa disso. Veio também Npelúcia, ó. Muito Npelúcia. Porque, né, a gente ama, ama Npelúcia. Muito Npelúcia. Meu Deus do céu, tô rica, rica, rica. Temos vários elecências aqui, ó. Sussute, trouxe pra casa, minha linda. E também veio Dr. Hissino, gente. Vou fazer resenha, acalma-se. Veio também um kit, ó, shampoo e condicionador da família Dr. Hissino. Então, shampoo hidratante e tratamento condicionante. Tônico pra acelerar o crescimento do meu cabelo. Super aprovo, super quero, eu amo tônico. Outro tônico e também, olha, ai, eu não creio nisso, gente. E a bolsa, ela tem dois lados, ó, tem esse lado aqui e tem esse lado aqui. Gente, eu super amo essas bolsas, principalmente pra ir no mercado. Porque eu acho super chique, né, e com essa bolsa maravilhosa, ó. Olha esse. Essa é maravilhosa, olha aqui, ó. Pois é, veio bastante coisa, amei. Sabe que linda, ó. Gente, sabe que linda. Eu fiz 50%, outro 50% foi a Tássia. Então, acompanha a Tássia, tá? Porque a Tássia é uma maquiadora que arrasa. Eu tô fazendo meu curso de automaquiagem com ela e amando. E eu vou indo, gente. Porque o filhote tá com saudade, já tá ali reclamando, já tá chorando. Então, eu vou lá agora ficar com os meus bebezones. Um super beijo e já já tomo de volta. Fui, mas eu volto, hein. Tchau. Tchau.